Eliana, não apareceu. Ai, graças a Deus! Ainda bem, meu filho. Então a gente vai correr pra lá pra começar logo essa cerimônia. Eu vou me colocar na minha posição, mas me conta uma coisa. Onde é que ele tava? O que que ele tava fazendo? Música Você acredita que ele não quis entrar comigo? A Eliana apareceu lá, me puxou, me deu força e me trouxe até aqui. E a ironia do destino, né? Música Olá, tudo bem? Estamos aqui pra celebrar o casamento do Hugo e do Gael. É, esses dois passaram por momentos adversos, né? Mas provaram pra todo mundo que quando se ama de verdade o importante mesmo é segurar firme na mão do outro. O destino sempre acerta. Quase sempre é impossível fugir de um grande amor. Música Os dois que se conheceram criança, agora se casam. Eu, Hugo Dias, aceito você, Gael, como meu marido e eu prometo respeito, carinho, muito cuidado. Prometo. Prometo te amar do fundo do meu coração pelo resto de nossas vidas. Eu te amo. Eu, Gael Ferreira, aceito você, Hugo, como meu marido. Te prometo respeito, cuidado e carinho. E prometo te amar pro resto das nossas vidas. Eu te amo. Sendo assim então, eu vos declaro casados. Os noivos podem se beijar. Eu te amo. Eu te amo. Eu queria falar algumas coisas. Eu acho que a maioria aqui já me conhece, mas eu me chamo Eline e eu estou muito emocionada de estar participando desse momento com vocês. E de ver a união desses dois seres humanos incríveis, super sensíveis e agradecer por poder estar partilhando esse momento, dessa união tão bonita. Depois, lógico, de eu ter amadurecido muito. E a gente se conhece desde pequeno e é muito bom ver vocês aqui lutando pelo espaço de vocês e sabendo que o amor está acima de todas as coisas. Então a gente está aqui lutando por respeito e eu acho que a união de vocês dois representa muito isso. E eu estou muito orgulhosa.